Tá indo! Olá, eu sou o Marcos Francotti, aqui o Fernando, meu aluno, fez o curso de criação de serpentes e já está devidamente autorizado pelo órgão ambiental do Mato Grosso do Sul, com empresa aberta, o serpentário já em fase final de acabamento. Fernando, você fez o curso com o Marcos, gostou, recebeu nossa assessoria? Olá, boa tarde, meu nome é Fernando Garcia, sou proprietário do Serpentário Garbil, fiz o curso com o Marcos e estamos recebendo assessoria até hoje. E já, como ele disse, o serpentário em fase final de construção já pronto para receber as serpentes e daqui uns dias já em pleno funcionamento.